Senador Lucas Barreto com 33 votos, senador veneziano Vital do Rego com 40 votos, nenhum voto em branco, total de 73. Declaro eleito o primeiro vice-presidente do Senado Federal, o senador veneziano Vital do Rego. E cumprimento o senador Lucas Barreto. É o seguinte o resultado para a chapa dos demais cargos da mesa com candidatura única. Voto sim, 64. Voto sim, branco, 8. Voto nulo, 1. Total de 73. E 3. Declaro eleitos impostados como membros da mesa do Senado Federal, que exercerá o mandato para o BN 2021-2022, os seguintes senadores. Primeiro vice-presidente, senador veneziano Vital do Rego. Segundo vice-presidente, senador Romário. Primeiro secretário, senador Irajá. Segundo secretário, senador Eumano Ferrer. Terceiro secretário, senador Rogério Carvalho. Quarto secretário, senador Weverton. Primeiro suplente secretário, senador Jorginho Melo. Segundo suplente secretário, senador Luiz do Carmo. Terceiro suplente secretário, senador Elisiane Gama. E quarto suplente secretário, vago, no momento oportuno, será decidido e votado. Obrigado.